Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Vander, eu vou fazer um vídeo básico aqui galera, antes de mostrar a ganhadora aí do Allway Under 9. Tá rolando a rifa do Minotis 3, tá galera? Pra quem não sabe, já tá um tempinho rolando. Essa rifa até encerrou, a gente fazia a rifa no site de rifa tudo, mas infelizmente ele saiu do ar. Agora as rifas são feitas no rifa digital, tá? Então, somos um dos pioneiros aí, né? Das rifas aí dos canais do YouTube. Começamos o ano passado e graças a Deus tem... está dando certo, né galera? Então, eu tô chamando vocês aí pra estar participando, pra quem não sabe ainda, o link vai estar aí na descrição. É uma rifa como qualquer outra, tá galera? A diferença é que ela é online, é só você reservar uma cotinha lá, pagar. Você pode pagar via PagSeguro, tanto no boleto ou no cartão de crédito, dependendo do tanto de cota que você pegar, você pode até parcelar o valor, tá? E você comprando a cota lá, você tá concorrendo galera, aos aparelhos. Eu sei que muitas pessoas aí, as pessoas não, os haters né, que não tem vida, entra no canal aí duvidando. Acho que essa aqui é décima quinta rifa que a gente faz. Todos os ganhadores apareceram aí no canal, tá? E todos receberam sem custo algum. O próprio Arthur aí, gente boa, foi o último ganhador do Huawei Mate 10 Sport Design. Teve o ganhador do O, teve o ganhador do Huawei Mate 10 Pro. Teve vários ganhadores, o último do P10 Pro, você tem que ver aí no canal também. E é sempre feito live, né? O Rodrigão é responsável por fazer as lives aí. Então é credibilidade galera, não adianta querer defamar não, que aqui não tem não, fio. É como diz o Coisa, pode tentar achar, mas não vai encontrar não. Então quem puder participar aí, a gente agradece, tá galera? E lembrando, encerrando essa rifa aqui, vai iniciar a rifa mais uma vez do Huawei Mate 10 Sport Design, galera. Aparelo fantástico. A galera pediu muito aí que a gente fizesse uma outra rifa dele. E vamos fazer mais uma rifa do Huawei Mate 10 Sport Design, tá? Pra quem puder participar aí, a gente agradece. Compre uma cotinha lá, faz uma fezinha, lembrando que quem ganha, galera, recebe o aparelho sem custo algum. É uma rifa dupla, dois ganhadores. Esse é o preto e tem um azul que tá com rogaciano. Ambas as versões de 6 de RAM e 128 novinho. Não tem detalhe algum que ele tá descarregado, tá galera? Tá guardado na gaveta, vai com a capinha, tudo bonitinho. A caixa tá com essas coisas aí, porque fica guardado na gaveta, né? Aí já viu, mas é novinho, tudo aqui, ó. Até a película básica, até que o plástico tem o carregador. Aqui tem o USB Type-C e ainda o adaptador OTG ali, galera. Então, o aparelho é novo. A gente traz pro canal pra gerar conteúdo e depois guarda ou vende ou faz ifa. Beleza? Agora fica aí a ganhadora do Huawei Under 9 recebendo o produto aí. Beleza, cambada? Boa sorte a todos. Tamo junto. Um abraço. Bem, pessoal, vou mostrar o celular que eu ganhei do... Na rifa do Topos da China, do Autentitec, o Honor 9. Já tá aí. Já vou na abrida. Agora eu vou dar zoom. Sai o aparelho. Já tá ligado o que que eu já liguei? Já tá com a capinha também. Aqui na caixinha é a película. Subidor. Chavinha pra tirar o chip. Aqui tem o manual. Cabo e carregador. Cabo tipo C. Carregador aí. Top. É isso aí. Valeu pelo celular. Que eu queria ter ganhado. Queria bastante ganhar. E aí tá aí. É isso aí. Valeu. E aí? Tchau. E aí? Olhau.